O que todos querem A gente sente, ninguém tem nada a ver Todos ficam falando que eu não sirvo pra você Dizem que eu não presto, só me meto em confusão Querem nos afastar e acabar com o nosso amor Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim Eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Nosso amor, todos querem pôr o fim Querem nos afastar, tira você de mim Nosso amor, todos querem pôr o fim Querem nos afastar, tira você de mim Eu amo você, não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você Eu quero só você, não importa o que vão dizer Eu quero só você Eu quero só você, eu amo você Não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você Não importa o que vão dizer Eu quero só você, eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Estou misturando as meias Dividindo o mesmo edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta No seu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corro pra você assustada Você é meu herói, matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada Se você já me deu a cópia da chave Eu quero só você O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bom dia Um café croaçando as cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Até o final Eu e você Até o final Eu e você Até o final Eu e você Eu e você E eu a cópia da chave Eu a copia da chave O que eu tô pensando Acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Ouvi seu bom dia Um café croaçando as cópias da gente Correndo no quintal Os altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos Até ficar bem velhinhos Bem gala e crochê Até o final Eu e você, eu quero acordar do seu lado Toda manhã, ouvir seu bom dia Um café croissant, duas copas A gente correndo no quintal Dos altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois, vem juntinhos Até ficar bem velhinhos Vem cala e crochê Até o final, eu e você Você ainda tem um sonho pra realizar Eu tenho vários, mas no momento O maior deles é ser você Pra que tentar negar Tá enxugando o gelo É o mesmo que sobrar Depois que queimo o dedo Me desculpa, essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensava Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Por isso eu passei essa noite Chorando e pensava Se eu fosse você Me desculpa, essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensava Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensava Se eu fosse você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensava Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alvo Que tá na sua frente Jogava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensava Se eu fosse você Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Mas eu não sou você Se eu fosse você Pra você isso é amor Mas pra ele isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir Para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete E o seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Agora vai Agora vai Viu com as cópias Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Se usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que você tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete E o seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera Uh, baby Eu ontem tive um sonho Sonhava que você Beijava a minha boca Ficará tão bom Deslizando no meu corpo E me deixando louco Era que isso tudo era só sonho O que é que eu faço se é você que eu me quero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Sem você não fico, tenho um silêncio Sem teu amor fico perdido Como era bom, amor, te desolvido Ah, que lindo, que lindo Quem quer você vai chamar a vida inteira Te carinha, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem que o sonho acabou Ainda amo você Vem que o sonho acabou Vem que o sonho acabou Eu estou aqui com você Eu estou aqui com você Vem que o sonho acabou Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com você Quem cala com você É Eu acho que o bebê também Eu acho que o bebê também O seu carinho parece que ganha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconhecer Onde eu desconheci você A gente anda pela água A gente anda pela água Se reparar Se reparar Sempre parecemos na hora O céu A aliança virou em verde do dedo Nossa cama agora é só pra dormir Onde eu desconhecer E no carro E no carro parece que eu tô levando E no carro parece que eu tô levando Um simples passageiro Estranho Você me perde, minha voz Estranho O seu carinho parece que ganha Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me perde, minha voz Estranho O seu carinho parece que ganha Seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Onde eu desconheci você Estranho Estranho Valeu! Eu já tô cantando as horas A balada vai servir Um iceberg é pouco Para o tanto de uísque Meu love me deixou Larguei ele no segundo Tá garantido Tem chantom pra todo mundo Deixei acesa a luz da minha sala Sabe de nada Tô na balada Mudei meu status Dormindo cansado Sabe de nada Tô na balada 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 É meu estado civil E quem me viu? Mentiu E quem me viu? Mentiu Baladeira de bobeira É meu estado civil E quem me viu? Mentiu E quem me viu? Mentiu Baladeira de bobeira É meu estado civil Joga a mãozinha Joga pra cima Vou 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 Vai coleguinhas Labertório novo E aí Eu já tô contando as horas A balada vai servir Um iceberg é pouco Para o tanto de uísque Meu love me deixou Larguei ele no segundo Tá garantido Tem chantom pra todo mundo Deixei acesa a luz da minha sala Sabe de nada Tô na balada Mudei meu estado Dormindo Cansado Sabe de nada Tô Tô na balada 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 E quem me viu? Mentiu Mentiu Baladeira de bobeira É meu estado civil E quem me viu? Mentiu E quem me viu? Mentiu Baladeira de bobeira É meu estado civil E quem me viu? Segura Na calha Mentiu Baladeira de bobeira É meu estado civil E quem me viu? Mentiu E quem me viu? Mentiu Baladeira de bobeira É meu estado civil Quem me viu mentiu E quem me viu mentiu Na ladeira de bombeiro, você E quem me viu mentiu Mentiu, ó É meu status civil E quem me viu mentiu Quem me viu na ladeira E quem me viu mentiu Aí, ó Baixinha, baixinha, baixinha Eu deixei acesa a luz da minha sala Sabe de nada, ei Tô na balada Mudei o status, dormindo cansada Sabe de nada, ei Tô na balada Previsão pra dormir, eu não tenho Red Bull, eu também me deu asas Não tenho hora pra voltar pra casa Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu E quem me viu mentiu E quem me viu Baixinha, 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 baixinha Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivendo Sobrevivo de olhares E alguns abraços Eu não tenho mais Eu não tenho mais O que eu tenho mais O assunto que não muda Minha cabeça não mais muda Loucura, tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você no rio Eu só queria ter você por perto Mas você subiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa A culpa é sua A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ele Só isso Não finja que eu não tô falando com você Eu tô parando no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finja que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei pelo que eu inventei de você Me apaixonei pelo que eu conheci de você Mente que vai dar uma volta e vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela Mas me sinto campada Primeiro que eu lê devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Eu quero ouvir vocês assim Vem! 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 Seja bebeiro pro espete na esquina que eu sei Já é dez e meia, até queria te ligar Mas não vai dar Tenho certeza que não vai me atender Até porque eu sei que vou sentar de saco cheio de me ver Aqui parado nessa esquina Todo dia acabou com a minha vida Largado, chonado, perdido, amado, sofrendo de amor Eu tô pertinho da sua casa Aqui no espetinho da esquina Tomando tudo de novo outra vez Gastei meu vale e o salário do próximo mês Eu tô pertinho da sua casa Aqui no espetinho da esquina Tomando tudo de novo outra vez Gastei meu vale e o salário do próximo mês E já é dez e meia, até queria te ligar Mas não vai dar Tenho certeza que não vai me atender Até porque eu sei que vou sentar de saco cheio de me ver Aqui parado nessa esquina Todo dia acabou com a minha vida Largado, chonado, perdido, amado, sofrendo de amor Eu tô pertinho da sua casa Eu tô pertinho da sua casa Aqui no espetinho da esquina Tomando tudo de novo outra vez Tomando tudo de novo outra vez Gastei meu vale e o salário do próximo mês Já é dez e meia, até queria te ligar Mas não vai dar Valeu! Tchau! 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 Tá pra nascer, não vai ser você Sou papado, mano, primeiro Você teve sua chance, jogo fora Sou meu calor, quando me vim embora Na sua vida fui, na sua vida fui Eu não preciso de muito dinheiro Só de um salto alto, uma escova no cabelo Um vestidinho pra te deixar louquinho por mim Chora boy, se tocar que cê me perdeu Já não existe nós Chora boy, se tocar que cê me perdeu Agora todo mundo comigo Rio de Janeiro, palma da mão Chora boy, se tocar que cê me perdeu Já não existe nós Chora boy, se tocar que cê me perdeu Chora boy, se tocar que cê me perdeu Já não existe nós Chora boy, chora Vai, vai Ei, ei O mundo falou, não mexe com ela, não Não vai, não Eu doi com ela e a galera me dando pressão Não vai, não Eu quase desisti de vocês Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração Já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tocou morar no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tocou morar no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tocou morar no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tocou morar no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas começou Sempre compensa, Goiânia, sempre compensa E todo mundo falou não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão Não vai não É fácil desistir Mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou meu coração O meu coração Já tinha beijado ela mil vezes Joga, 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 não diz aí, bebe E eu tô com a moração Tem um anjo me chamando de amor Tô com a moração E tem um anjo me chamando de amor Tô com a moração Tô com a moração E eu tô Tem um anjo me chamando Tem um anjo me chamando de amor Tem um anjo me chamando de amor Tô com a moração Tô dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Mas, oh, calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que eu não ia me esperar E sorte a minha Te verá Você fechou os seus olhos Lampou os ouvidos Se fez de muro E acordou em desespero Não fracou com seus próprios erros Tô dizendo por aí Que nunca se esquece Como é que é? Vai contar mais bem O que foi mesmo que você falou Tô dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai contar mais Espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Obrigado a cada escândalo Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra quem Sabia que eu não ia me esperar E sorte a minha Te verá Você fechou os seus olhos Lampou os ouvidos Se fez de muro E acordou em desespero Lampou com seus próprios erros Tô dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai contar mais Espera aí O que foi mesmo que você falou Tô dizendo por aí Que nunca se esquece o amor Vai contar mais Vai contar mais Espera aí O que foi mesmo que você falou Tô dizendo por aí Tudo conversa Tudo conversa piada Tudo conversa piada Alegria, ansiedade, vontade e euforia Uma confusão de sentimentos Hora agonia, hora desejo O que fazer a respeito Ah, mantenha as aparências Cuidado com o que os outros pensam Tudo isso tá me tirando do sério Eu vou em frente Porque eu quero Sinto mesmo de você Mas eu preciso de um sinal Continuo ou espero Eu tô chegando perto Já posso sentir o teu cheiro E aí, continuo ou espero? É, talvez todos esses sentimentos estejam me confundindo A dúvida me incomoda Mas eu prefiro ir em frente do que ficar fugindo De repente, você me dá um sinal Já posso ouvir a sua voz Te sentir por perto O teu calor envolvido no meu corpo todo Depois de tanto tempo Chegou a hora É o fim daquele medo Vem comigo aí, Senhor Vem comigo aí, Senhor Tô aplaudindo a sua coragem Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura Mas quando ouvi sua voz Como é que é? A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Eu quero ouvir o baile da Santinha Todo comigo Vem assim, vem assim, vem assim É, ignora Se eu soubesse, tinha feito antes No fundo, sempre com os bons amantes Ignora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse, tinha feito antes No fundo, sempre com os bons amantes E aí, e aí, e aí No fundo, sempre com os bons amantes E aí, e aí, e aí É o fim daquele medo E aí, e aí É o fim daquele medo do povo Tanto abobada Durante o tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer Aproveita agora Daquele beijo gostoso E deixa acontecer, vem É, ignora Que eu te beijei Se eu soubesse, tinha feito antes No fundo, sempre com os bons amantes Ignora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse, tinha feito antes No fundo, sempre com os bons amantes E aí, e aí, e aí Foi sem a voz da próxima É o fim daquele medo do povo É o que, gente? É o fim daquele medo do povo Aô, paixão! Aô, paixão! Tenho andado Distraído Impaciente Indeciso E ainda estou confuso Só que agora é diferente Estou tão tranquilo E tão contente Quantas chances Desperdicei E sei quando O que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava Provar nada pra ninguém E fiz em mil pedaços Pra você juntar E queria sempre achar Explicação Porque eu sentia Como um anjo caído Fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo É sempre a pior mentira Mas não sou mais Tão criança A ponto de saber tudo Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Que eu vejo mesmo Que você Tão correto E tão bonito Infinito é realmente Um dos deuses mais lindos Sei que às vezes uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras Que nunca são ditas Me disseram Que você Estava chorando E foi então Que percebi Como lhe quero Tanto Já não me preocupo Se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo Quase ninguém vê Eu sei que você sabe Quase sem querer Eu quero mesmo Que você Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo Quero falar com você Desculpa Parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar Saudade Saudade Tem nome Só eu Meu coração ainda é Deus Estou chegando com o meu novo look E volta Volta comigo Volta comigo Bebê Volta comigo Volta comigo Bebê Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade que tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não me perceber De como eu voltar pra você? 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 Quando eu voltar pra você, quando eu voltar pra você Volta comigo, bebê, volta comigo, bebê Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louca e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu digo, tá vendo aí, ela já tá falando Tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louca e sem coração Mas quando ela liga o gordinho da atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido 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 Elas pensavam lá nas amigas pra ficar comigo E eu sou o seu esquema preferido E eu sou o seu esquema preferido É o gordinho mais bonito, mais diferente do Brasil Versão Brasileira Oh baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Pra tá aqui no meu barraco pra gente fazer amor Versão Brasileira Tu sentando gostoso com óleo é bandido Dizendo não para, não para Tu gemendo com óleo é manhoso Pedindo pra mim ainda tapar na tua cara Tô com saudade de te deixar louca Te beijo a sua boca e chamada e safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é capa ou na rava Tô com saudade de te deixar louca Te beijo a sua boca e chamada e safada No espelhado, nós dois suados Usa o seu chão de cabelo, é capa ou na rava Tô com saudade de te deixar louca e safada Tô com saudade de te deixar louca Tô com saudade de te deixar louca e chamada e safada Tô com saudade de te deixar louca e chamada e safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é capa ou na rava Tô com saudade de te deixar louca e chamada e safada No espelhado, desатель louca e הב Road No espelhado, nós dois suados Usa o seu chão de cabelo, é capa ou na rava Tô com saudade de te deixar louca e textura Tô com saudade de te deixar louca e flaposa No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é capa ou na rava Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Outra pessoa Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na live Tava dando muito mais que grave Enquanto o som do paredão toma Se resta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo Enquanto o som do paredão toma Se resta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Não vou não Já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô solteiro na live Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toma Se resta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toma Se resta o seu batom de cereja Eu bebo Eu bebo Enquanto o som do paredão toma Se resta o seu batom toma Se resta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Eu bebo cerveja, eu bebo Enquanto o som do paredão toma Se resta o seu batom toma Eu bebo cerveja E a joelha bebe Eu bebo cerveja Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei uma gelada pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Nas sete horas já são mais de onze Pensa que eu vi você passar Na boca amorela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele patatá que se está? Letícia, Letícia Tô saindo do bar com você pra polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele patatá que se está? Letícia, Letícia Tô saindo do bar com você pra polícia Chama Simone Simari Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Me deixou aqui sozinho Comprei uma pitu pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Com sete horas já são mais de onze Pensa que eu vi você passar Na boca amorela tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele patatá que se está? Letícia, Letícia Tô saindo do bar com você pra polícia Letícia Pra onde você vai com aquele patatá que se está? Pra onde você vai, Letícia Tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho a certeza vai ser de primeira Que a gente ficar tem menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou eu descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou eu descer até o chão Você quer ser da bagaceira, quer? Tá na sua mão A escolher amanhecer na farra ou no meu chão Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar tem menos uma solteira nesse mundo E menos um vagabundo Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou eu descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Você decide a minha boca ou a do litrão Você decide a minha boca ou a do litrão Se quer dançar comigo ou eu descer até o chão Você quer dançar comigo ou eu descer até o chão Você quer ser minha boca ou a do litrão Você decide a minha boca ou a do litrão Se inscreve no meu canal do YouTube também Simone Vendes A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando você prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de... É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de amar O amor se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de amar O amor se desapegado Canta, Brasil A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando você prende meu cabelo em sua mão O que acontece? O amor se desapegado A gente se gosta como namorados E faz loucuras como amantes Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de... É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de amar O amor se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra vida perfeita o nosso jeito de amar O amor se desapegado Oh, 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 oh e euforia, uma confusão de sentimentos, hora agonia, hora desejo, o que fazer a respeito? Ah, mantenha as aparências, cuidado com o que os outros pensam, tudo isso está me tirando do sério, eu vou em frente porque eu quero, sinto mesmo de você, mas eu preciso de um sinal, continuo ou espero? Eu estou chegando perto, já posso sentir o teu cheiro, e aí, continuo ou espero? É, talvez todos esses sentimentos estejam me confundindo, a dúvida me incomoda, mas eu prefiro ir em frente do que ficar fugindo, de repente, você me dá um sinal, já posso ouvir a sua voz, te sentir por perto, o teu calor envolvendo o meu corpo todo, depois de tanto tempo, chegou a hora, é o fim daquele medo Vem comigo assim, ó Vem comigo assim, ó Tô aplaudindo a sua coragem, eu pensei que só tava alimentando uma loucura, mas quando ouvi sua voz A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa, só dá pra saber Eu quero ouvir o baile da santinha, todo comigo, vem assim, vem assim, vem assim É, ignora Se eu soubesse em abençoantes, no fundo sempre com os bons amantes Ignora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em abençoantes, no fundo sempre com os bons amantes Iê, 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 no fundo sempre com os bons amantes Iê, 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 é o fim daquele medo em todo A gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa Solta a graça, vê se aconteceu Aproveita agora daquele beijo gostoso e deixa acontecer Iê, 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 iê É o fim daquele medo burro É o quê, gente? É o fim daquele medo burro Aô, paixão! Louca, louca, louca Louca, louca, louca Nada de você que ninguém viu Nada sumiu O cara safado Cadê você? Onde se escondeu? Por que só pensei e não te mereceu? De jeito que cai em cima desse muro Espera mudança e que não tem futuro Você apenas escolheu o cara errado Sofre num presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado E se eu não põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o chão E volta uma moda boa 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 Vamos curtir a noite padrão E volta uma moda boa Esquece ele Na louca, 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 louca Agora, por conta pra boa Louca, louca É o seguinte Joga a mãozinha pra cima E palma Palma da mão Geral, coisa linda, mas senhor Que energia Cadê você que ninguém viu desapareceu Tá por aí tentando esquecer O cara descarado que te fez sofrer Cadê você? Porque só pra ser ele não te merecer Se ele ficar em cima desse muro Espera mudança, ele não tem futuro Se esse cara de você apenas Sobe no presente por causa do seu passado Que adianta chorar pelo meio Agora em cima, em cima, em cima Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, mas sai o homem do chão E volta uma moda boa E volta uma moda boa Curtir a noite pra boa A Saraúz vai beijar na boca Aproveitar a noite Joga a mão pra cima e empurra, vem Esquece ele Empurra, empurra, empurra E agora Chora no ponto e na boa Louca Esquece ele Fica louca Louca Acorda, chora no ponto e na boa Louca Louca Atenção, Maceió Simone pra você Simone pra você Louca Você não precisa De nenhum nível de autoajuda Você só precisa De um cheiro meu na sua nuca Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormir Quando eu tirava o seu chuteando Você esquecia do amanhã Não é possível que esqueceu De tudo Quando eu puxava o seu cabelo Você falava Continua segurando no criado Tudo Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele Nunca mais Que você quer repetir Eu sou a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Quem te ama Quem te ama Você não precisa De nenhum livro de autoajuda Você só precisa De um cheiro meu na sua nuca Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormir Quando eu tirava o seu chuteando Você esquecia do amanhã Não é possível que esqueceu De tudo Quando eu puxava o seu cabelo Você falava Continua segurando no criado Eu sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele Nunca mais Que você quer repetir Eu sou a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa Que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele Nunca mais Que você quer repetir Eu sou a voz Que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Quem te ama Cari Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa eu assim ficar Subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão De acontecer Eu acho tão bonito isso De ser abstrato Baby A beleza é mesmo Tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão De acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Então A alegria que me dá Isso vai Sem eu dizer Se amanhã Não for nada disso Caberá Só me esquecer Que eu ganho O que eu perco Ninguém Precisa saber Eu acho tão bonito isso De ser abstrato Baby A beleza é mesmo Tão fugaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão De acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Então A alegria que me dá Isso vai Sem eu dizer Se amanhã Não for nada disso Caberá Só me esquecer Que eu ganho O que eu perco Ninguém Precisa saber Obrigado Eu não vou mais Atrás de você De você Chora não Coleguinha Saudação Traga mais uma Que eu vou beber Eu sei de te procurar E bater no seu apartamento Tentando reconciliar Mandei mensagem Te liguei Pra reviver a nossa história Você não quis se preocupar em mim Se eu não vou embora E se dá tempo ao tempo O tempo vai mudando o coração A melhora E vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda Tanto como incomoda Os primeiros dias E se dá tempo ao tempo O tempo vai mudando o coração A melhora E vai parando de sofrer E a saudade já não incomoda Mas eu joga a mão Joga a mão, joga a mão, calça aí Não vou mais Eu não vou mais Eu não vou mais Você vai se arrepender De bater a ponta na minha cara Eu te favorei E agora eu me curei Eu vim pro bar das coleguinhas E me curei Tomei uma dose e me curei Agora eu me curei Tô curando, hein? Joga a mãozinha em cima Calma da mão Calma da mão O que é isso, hein? Que povo lindo é esse, meu Brasil? Vai, coleguinha Vai, gordinha Vai, coleguinha Vai, coleguinha Até você pra se conversar Vamos lá Um telefone manônimo Uma voz disfarçada Falou que eu estava Sendo traído Eu nem quis acreditar Pensei que era só um trote Mas no fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte O calor de um momento Da loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e um segredo Senti o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Com o carro embossado de vidro fumê Quando você chegou em casa E quando fiz a mão contigo a noite inteira Lentamente Foi a noção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor da gente O calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade e um segredo Senti o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Nunca me importado de vidro fumê Quando você chegou em casa Quero ver só vocês agora Vai que eu não vim alto, vai Vamos lá, galera Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz a mão contigo a noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor da gente Foi a última noite de amor da gente A gatinha manhosa Um beijo gostoso Me afasta e me arranha Com essas nossas desafias Não entra no quarto Quando a gente se assanha Esse amor escondido Minutos contados Amor proibido Sabor de pecado Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Esse amor escondido Amor proibido Ou a gente se assume Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme Te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido A gatinha manhosa A gatinha manhosa Do beijo gostoso Do beijo gostoso Que afasta e me arranha Mas as nossas desafias A gente se assume Ou a gente se assume Ou acaba morrendo De tanto ciúme E vocês Eu te amarrar na minha cama Eu te amarrar na minha cama Só vai fazer amor comigo Eu te quero e preciso Só junto de você A minha vida faz sentido A minha vida faz sentido A minha vida faz sentido Audio Jungle 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 O dia a chanta 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 O dia a chanta